Olá pessoal, vamos falar hoje sobre porquê e como você deve brincar com seu gato. Então, todos nós sabemos que os gatinhos amam brincar e tem tantos vídeos na internet mostrando sobre isso. O que a gente não sabe, muitas vezes as pessoas não sabem, é que não só os filhotes gostam de brincar. Todos os gatos gostam, em qualquer idade eles gostam de brincar e precisam brincar. A brincadeira ajuda a estimular a saúde do gato. Ele tem que se movimentar, gastar energia, perder aquela intensidade e isso ajuda também a tirar um pouco da ansiedade. O que acontece? A maioria da gente sai para trabalhar e deixa os nossos filhos sozinhos. Então, isso provoca um ócio muito grande no gatinho. Por mais que a gente deixe bolinhas, ursinhos e esses daqui de pregar e tal, eles brincam, mas eles cansam rapidamente. Então, isso não faz gastar energia. Então, para isso, foram criados brinquedos que nós, humanos, brincamos com eles e isso deve ser feito diariamente, pelo menos duas vezes por dia, para gastar a energia do seu animal. Isso vai favorecer em ficar um animal mais tranquilo, mais relaxado, mais desestressado e mais suscetível a carinho, a carícias, a receber outros animais. O que a grande maioria das pessoas não sabem é que a maioria dos problemas comportamentais em felinos se resolve com brincadeira, com gasto de energia. O melhor horário para vocês brincarem com os gatos seria na parte da manhã e à noite. Se você puder brincar mais do que esses horários, melhor ainda, porque quanto mais ele brincar, mais desestressado, mais relaxado ele vai ficar. Já que eu vou falar, né? Pessoas cansadas não têm ânimo para nada. Então, um gatinho cansado não é cansaço de cansaço físico. Um gatinho cansado, no sentido de que brincou muito, ele vai ser muito mais relaxado, mais tranquilo, até para você fazer adaptação, para você deixar ele mais sozinho, se for um ou se for dois. Então, brinque com os seus gatos. Música Eu vou mostrar agora para vocês alguns brinquedos que eu deixo aqui em casa para eles. Eu nunca deixo todos de uma vez, eu sempre vou revezando para não cansar rapidamente dos brinquedinhos e parar de brincar. E tem alguns brinquedos que eu brinco só com eles e depois eu guardo, retiro, até mesmo por segurança deles. Então, olha só, esses daqui, igual o tapioca está brincando, que tem as bolinhas rodando, eu sempre deixo, porque por mais que eles não brinquem toda hora, uma hora ou outra vai um, brinca, então dá uma desestressada. Aí o outro vê brincando, vai, brinca também, então é bem tranquilo. Esse daqui, ó, ele é bem legal, ele fixa, né, com a ventosa e o gatinho bate a patinha e ele mexe. Então, os gatinhos ficam doidos com isso, né, amor? Ó, todos eles ficam doidos. Olha, o Billy é o mais velho que eu tenho, ele está com seis anos. Então, assim, tem uma lenda... Ah, meu gatinho ficou adulto e ele não gosta de brincar. Todos os gatos gostam de brincar. O que falta é o estímulo. Então, a gente tem que estimular os gatinhos para eles poderem brincar, gastar energia, emagrecer, né, goitinho? E fala que não quer brincar. Ó, está vendo? Ó, olha só. Pera aí, menina, deixa a mamãe brincar. Está vendo? E ele é o mais velho que eu tenho. Então, todos os gatinhos brincam. Você tem que saber e descobrir qual o brinquedo que o seu gatinho gosta mais. Tem alguns brinquedos, gente, que eu, particularmente, eu não gosto de deixar à vontade por medo deles tirar pedaço e engolir. Igual o tapioca, ele conseguiu tirar um pedacinho de um ratinho, que foi esse daqui, ó. Ele é feito de feltro. Então, ele arrancou isso daqui tudo. E quando eu vi, já estava na boca dele. E quando eu abri a boca dele, ele já tinha engolido. Então, assim, eu dei bastante petisco no momento, porque se engolir alguma coisa que não deve, dá bastante coisa para ele comer, porque estômago cheio evita que ele absorva e ajuda a eliminar mais rápido. Entendeu? Então, esses brinquedos que podem ser perigosos, eu deixo brincar, observo e depois eu tiro. Tem uns outros brinquedos também, que igual esse daqui de pena, eu deixo eles brincar, também retiro. Esse daqui eu deixo junto com o Nino, que é o do tapioca. Eles gostam de abraçar e dar pesadinha, como se fosse um outro gatinho. Adoro! Agora, tem uns outros brinquedos que são os mais legais e que deixam eles mais ativos. São essas varinhas com fita, com pena, com esses frufuzinhos aqui, que deixam eles enlouquecidos. Então, eu vou demonstrar para vocês como que eles gostam. E, na verdade, não é só levantar ele e ficar balançando. Você tem que agitar para ele poder querer buscar, como se fosse realmente uma presa, entendeu? Porque aquilo para ele é como se fosse uma presa que ele estivesse caçando. Isso faz ele querer se movimentar. Então, eu vou demonstrar para vocês agora aqui. Esse daqui é um de varinha, está vendo? Com uns chique-chiquezinhos, que eles amam. Né, amor? Ó. Ó. Quando a gente tem mais espaço, a gente faz eles pular e correr, eles amam. Então, a gente faz eles correr bastante, dar uns pulos. Isso faz gastar energia. Todos eles gostam. Né, amor? Esse de peninha aqui, ele é uma varinha, com uma pena na ponta. Ele, normalmente, ele vem com um... Esqueci o nome. Ele vem com um cabo de aço, só que aí eu troco por uma fita de nylon, para evitar que eles não... que eles não machuquem a boquinha. Vocês estão vendo, né? Como que eles ficam loucos, porque simula como se fosse um passarinho. Então, isso faz eles pularem muito. Quando tem um espaço, eles brincam e correm, fica até de linguinha para fora. Isso é gastar energia. Não é jogar o brinquedinho e deixar eles brincar sozinhos, não. A gente tem que brincar com eles. Então, isso é muito importante para todos eles, em todas as idades. Vou demonstrar para vocês. Né, amor? Aqui, ó. Bem rápido. Né, pegou. Né, amor? Pega. E sempre, gente, é legal ir falando e brincando, entendeu? Estimular ele com a voz. Porque se você não põe energia na brincadeira, não funciona. Entendeu? Então, um outro brinquedinho também que eles gostam bastante é o de fita. Esse daqui, ó. Ele também vem uma varinha. E aí, ele vem uma fita na ponta. É a mesma coisa. É legal ter um espaço para você poder balançar bastante e eles vão ficar loucos. Caso o seu gatinho esteja um pouco mais, assim, desestimulado de brincar, vocês podem colocar nos brinquedos um pouquinho de catnip, que isso agita eles. Ajuda a aguçar o instinto de caça. Então, eles vão querer rolar, vão querer pular, vão ficar loucos. Música 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 Esse daqui é uma caneta de laser. Ela, você direciona, né? E tem aí o laser para poder brincar com eles. Eles ficam loucos. Só que eles ficam um pouco frustrados por não conseguir pegar, porque é só um jato de luz. Então, assim, eu não recomendo brincar todos os dias com eles. Porque, por mais que faça eles correr e tudo, deixa eles frustrados por não pegar. Entendeu? Tem outros brinquedinhos também. Tem esses ratinhos de peniga, como eu falei. Eu não gosto de deixar direto, né? Quando eles vão ficar sozinhos, porque pode comer, ingerir, fazer mal. E a gente nem sabe por que que fez mal. É a mesma coisa, esses negocinhos com sininho, pode engolir. Eles não têm noção, né, gente? Então, tem que ter muito cuidado. Aí, falam... Ah, gato gosta de brincar só à noite. Olha aqui, gente. Olha só, todo mundo interessado no que é isso, né, amor? Eu sou velhinho, mas eu gosto de brincar também, sabe? Então, pessoal, tem também os brinquedinhos que vocês podem fazer em casa. Principalmente, olha só, uma fone antiga, uma conta antiga, um papel que você não vai usar mais, amassa e joga. é a melhor coisa para eles brincar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Estimule os seus gatinhos a brincar. A maioria dos problemas comportamentais são resolvidos com brincadeira. Brinque. Isso faz estreitar os laços entre os gatinhos e vocês. vai fazer conquistar aqueles gatinhos mais ariscos e faz muito bem para você e para eles. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê o seu like. Se vocês não tiverem se inscrito, se inscrevam no canal que em breve teremos mais vídeos. Acessem as nossas redes sociais que lá a gente tem conteúdos que a gente não tem aqui e são diários. e acessem também a loja que estão cheias de produtos lindos, maravilhosos, de gatinhos para quem ama. Até o próximo vídeo. Beijo para vocês. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto